Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo plantando costela de Adão. O nome da costela de Adão é Monster Rá Deliciosa. Estou aqui para mostrar para vocês essa planta aqui. Eu acho muito linda ela. Eu adoro ela. Tenho um dó por ela, por todas as minhas plantas, né? Mas essa é a minha preferida. E eu vim mostrar para vocês como eu vou plantar essa aqui, trocar de vaso. Porque eu estou num vaso assim, ó. Ele é pesadinho. E como eu estou com esse vaso, eu quero colocar um outro vaso. Hoje a gente vai utilizar esse vaso aqui, que vocês estão vendo. Mas antes de tudo, pessoal, a gente vai fazer uns furinhos embaixo com essa faquinha. Quem for criança que estiver no meu canal, peça ajuda para a mãe ou para o pai. Vou fazer um furo aqui, um furo aqui e mais dois aqui. Esses daqui eu não vou fazer. E ficou assim, ó, meus furos. Quatro furinhos. Então, pessoal, a gente vai plantar. Mas antes de tudo, nós vamos colocar caquinho. Pode ser caquinho, pode ser pedrinha, pode ser cascalho de tijolo, né? Para fazer a drenagem desse vaso. Agora que vocês viram o furinho aqui, ó. Que foi feito. Foi feito quatro furinhos. A gente vai usar esses caquinhos. Eu estou usando telha de casa. Daquela telha de casa. Estou usando. A gente vai colocar bem assim, ó. Os caquinhos. Tampando esses buracos assim, sabe? A hora que tampou esses buraquinhos, igual vocês estão vendo aqui, a gente vai jogar terra. Então, pessoal, vindo aqui, a gente vai utilizar terra, né? Essa terra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa terra aqui que vocês estão vendo. Ela já está com o esterco curtido. Já está misturada, já. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse humus de minhoca aqui. Para misturar junto com o vaso. Ó, humus de minhoca. Esse é o humus de minhoca. E aí, a gente vai fazer assim, uma camada de terra, uma camada de humus. Uma camada de terra, uma camada de humus. Né? Daí, depois a gente, a gente dá uma misturadinha na camada de terra para a gente fazer. Então, bora lá, mão na massa. E aí, a gente vai fazer. Depois, pessoal, que a gente fizer isso aqui, que vocês estão vendo, a gente vai... A gente vai tirar a planta do vaso que está. A gente vai tirar a planta do vaso que está. E vai plantar ela para cá. Para esse vaso aqui. Que a minha plantinha merece, né? Eu adoro. E essa planta aqui, ó. Está bem... Ó, a terra está bem solta, ó. Você passa os dedos, ó. Não precisa nem passar as unhas, ó. Passa o dedo, ó. Ela está bem soltinha, ó. Bem... Bem boa, essa terra. Só que eu tenho que adubar mais, né? Me diga aí, pessoal. Quem adora mexer na terra, se inscreve aí no canal. E compartilhe com os amigos. Quem adora mexer na terra. E vamos plantar essa planta aqui. Então, a gente fizer uma camada de terra. Fizemos uma camada de umuzinhoca. Uma camada de terra. Uma camada de umuzinhoca. Até chegar ao ponto de eu colocar ela, né? De plantar. Ó, ela dá umas raizzonas bem grandonas. Só que, como ela tem muita raiz. Eu acho que eu vou dar uma cortada nela. Então, com uma faquinha, né? Eu vou tirar um pouco dessa raiz aqui. Porque é muita. Vou tirar mais ou menos aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó. Eu vou tirar, ó. Mais ou menos aqui. A raiz. Essa aqui é uma cicatriz muito rápida, pessoal. Você vai fazer isso aqui, ó. Fazer isso aqui. Deixa eu só rejeitar aqui. Vou cortar para eu não fazer. Ela é bem grossa, pessoal. E, ó. E, tirei esse resto de raiz. E, ficou só isso aqui de raiz. Vou até mais fácil para eu colocar ela no bolo. E, modelar do jeito que eu quero. Então, eu vou ajeitar aqui. E, vou mostrar para vocês como fica. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Aqui a gente vai colocar terra. Dá um gelo bem bonitinho. Vai gelar bem bonitinho na terra aqui. E, eu coloco o musgo de minhoc. Depois, eu venho aqui, ó. Bem interno, bem bonitinho na terra. E, vem aqui em terra. Ó. Veja, pessoal. Ainda colocando tudo a terra. Ainda faltou um pouco de terra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o rosa que é essa e vou colocar esse resto de terra, entendeu? Porque, essa terra aqui, ela não está adubada. Entendeu? Tão, assim, adubada. Ela está bem... Bem sem adubo. Então, eu vou colocar a terra aqui, ó. Vou encher. Né? Só não encher muito. Deixa um dois dedos, pessoal. Porque, depois que você encher bastante ele, na hora de você aguar, ele vai acabar derramando, sabe? Transbordando. Só para vocês, a rega dela, né? Como a gente faz a regação. A gente encherga bastante, ó. Bastante. Mola o vaso inteiro, não tem problema. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com os amigos. Bye, bye! Tchau, tchau, tchau.